Bom dia a todos. Hoje, nesta primeira parte, vou falar sobre previsão de estruturas e depois um pouco sobre programação em Python. Portanto, nesta primeira parte vamos ver previsão de estruturas de proteínas baseadas em estruturas conhecidas. E, essencialmente, há dois problemas aqui. Um, quando nós temos uma sequência cuja estrutura desconhecemos, queremos prevê-la, e há estruturas conhecidas que são suficientemente homólogas, pelo menos em sequência, com a nossa sequência, para nós podermos facilmente prever a estrutura da nossa proteína de estrutura desconhecida. Portanto, esta será a modulação para a homologia. Depois temos aquele reconhecimento de folds ou threading, que é, essencialmente, o mesmo problema, mas quando a homologia já não é tão boa e temos de usar outras técnicas, outras formas de tentar aproveitar o conhecimento que temos de algumas estruturas, para inferir a estrutura de uma proteína cuja estrutura desconhecemos. A ideia básica é a mesma, é a previsão de estruturas com base naquelas que já conhecemos, mas vamos distinguir entre estes dois casos em função de quão homólogas são as estruturas conhecidas com aquela sequência da proteína cuja estrutura não conhecemos. Então vamos começar por este caso em que a homologia é maior, a modulação por homologia, e a ideia básica é que temos uma proteína X, cuja sequência conhecemos, mas não conhecemos uma estrutura, e encontramos outras proteínas com estrutura conhecida, que têm uma sequência semelhante ou a toda a nossa proteína X, ou a parte da nossa proteína X. Portanto, existe pelo menos partes daquelas estruturas conhecidas cuja sequência é semelhante a partes da nossa sequência. E agora vamos tentar criar um modelo estrutural da nossa proteína de estrutura desconhecida, com base nessas estruturas que conhecemos e que têm homologia na sequência. A motivação para isto é que é importante perceber, compreender qual é a estrutura de uma proteína, porque isso dá-nos muita informação acerca da função, permite-nos prever interações com outras moléculas e assim por diante. Portanto, é algo que é bastante útil e, por outro lado, experimentalmente, é muito mais difícil determinar do que se nós pudermos pôr o computador a calcular. Portanto, se houver um método para calcular estas estruturas de uma forma fiável, então dá-nos muito menos trabalho para o computador a fazer isso do que ser, por exemplo, cristalizar a proteína e determinar o estrutura. Portanto, essa é a motivação. Mas agora, porquê é que isto haveria de funcionar? Porquê é que o facto da estrutura conhecida, a proteína de estrutura conhecida, ter uma boa homologia sequencial com a proteína cuja sequência conhecemos, porquê é que isso haveria de permitir modular a estrutura? E a razão para isto é que alterações de estrutura na proteína tendem a estragar a vida ao bicharouco. Portanto, as proteínas estão muito selecionadas e afinadas para funcionar com as outras moléculas dentro do organismo e, se há alguma alteração grande na estrutura, provavelmente vai perder essa função e o organismo não vai poder reproduzir. Apesar de, em geral, as mutações poderem afetar muito a estrutura da proteína, se ocorre uma mutação dessas, provavelmente essa mutação não se vai espalhar na população. Portanto, quando nós comparamos organismos diferentes, que sejam parentes próximos, e proteínas com sequências diferentes, mas homólogas e bastante partidas, nós vamos estar a olhar só para aquelas mutações que sobreviveram na linhagem e essas são tendencialmente aquelas que não alteram muito a estrutura. Portanto, se encontramos proteínas com sequência partida e elas descendem de um ancestral comum, então é muito provável que a estrutura seja também muito partida, porque seria difícil sobreviver em mutações que alterassem muitas estruturas. Além disso, se encontramos duas proteínas com sequência partida, é também muito provável que elas descendam de um ancestral comum. E a razão para isto é porque o espaço de combinações de sequências é enorme. Se nós tivermos, por exemplo, uma sequência com 200 resíduos, temos 20 elevado a 200 possibilidades para combinações aminoácidos nesta sequência. E, para terem uma ideia, o número de átomos no universo dividido anda à volta de 10 elevado a 90. Portanto, isto é um número mesmo monstruoso. Portanto, se encontramos duas sequências que são partidas, certeza que vieram de um ano passado comum recente e não se tornaram partidas por mero acaso. Portanto, com base nisso é de esperar que funcione a modulação para homologia, porque sequências partidas descendem, claro, certamente, de um ancestral comum relativamente recente e, além disso, as mutações que nós estamos a ver são tendencialmente aquelas que não afetam muito a estrutura das proteínas. Agora, a questão é quão semelhantes é que têm de ser as sequências para isto funcionar. E aqui é que começa a haver um problema. Porque, se bem que, em teoria, nós conseguimos prever que semelhança nas sequências implica semelhança na estrutura. Em concreto, nós não temos nenhuma forma teórica de prever quanta semelhança nas frequências é que é preciso para ter uma certa semelhança na estrutura. Então, aqui vamos para um problema típico em bioinformática, que é, quando nos falta a teoria, vamos olhar para os dados que temos e vamos tentar medir as coisas, pelo menos estatisticamente, na informação que temos. E aqui tem uma primeira abordagem, de 1976, com um conjunto de estruturas conhecidas. Como veem, aqueles pontos não eram muitas nesta altura. Não são as cento e tal mil que temos agora. Mas, o que estes autores fizeram foi comparar, aqui em baixo, no eixo de X, a percentagem de identidade na sequência com, no eixo de Y, o RMFD, aquele Root Interferred Deviation, aquela medida da distância, da diferença entre duas estruturas. E, como podem ver, conforme vamos reduzindo a identidade na sequência, aqui é zero de identidade, ali é 100 de identidade, portanto, as proteínas para aqui, para a direita, vão ficando cada vez mais diferentes na sequência, vai aumentando o RMFD, quando comparamos estas proteínas. Portanto, o que fizeram, a conclusão que chegaram aqui, é que, acima de 40% de identidade, portanto, daqui para cá, isto é mais ou menos seguro, porque andamos aqui abaixo de um angstrom da RMFD, as estruturas são muito partidas. Quando estamos aqui, entre 20% e 40%, começa a ser um pouco arriscado, e menos de 20% de identidade, e depois começa a disparar ali para cima, portanto, já não temos muita confiança na semelhança entre estruturas. É claro que isto mostra-nos duas coisas. Primeiro, nós não temos nenhuma razão teórica para poder dizer se é 20%, 30% ou assim, é só que estamos a olhar para as estruturas. E depois, há aqui uma continuidade, não existe propriamente uma fronteira clara entre o que é que são estruturas partidas e o que é que não são partidas. Elas vão ficando cada vez mais diferentes, nós conseguimos quantificar isso com o RMFD, e basicamente agora temos de decidir ali algum ponto de corte, onde podemos dizer que a partir daí já não convém fazer uma relação para a homologia. Então, mais tarde, para tentar fazer isto não só com uma base de dados maior, mas também com uma diferença mais clara entre o que é que são estruturas homólogas ou não são, nós temos esta curva HSST, esta Homology Derived Secondary Structure of Proteins, isto era um protocolo e uma base de dados criada a partir de estruturas conhecidas, e a ideia era quantificar essa relação entre a semelhança de sequência e semelhança de estrutura, e consideraram que as estruturas são homólogas, se partilharem mais de 70% de identidade na estrutura secundária, portanto, aquelas hélices alfa, as folhas beta, se são mais de 70% idênticas, consideram que a estrutura é homóloga, ou então, se o RMFD medido nos carbonos alfa for inferior a 2,5. Portanto, este foi o critério que usaram para decidir se duas estruturas são homólogas, estruturalmente. Notem que isto é um pouco arbitrário, não é? Podia ser 2,3%, podia ser 2,8%, podia ser 75% ou 65%, portanto, há aqui a ideia de que os resultados que vão obter a seguir dependem bastante da determinação exata de onde é que põem este limite. E o que foram fazer foi olhar agora para pares de estruturas, comparando também a identidade de sequência, e determinar qual é que seria o limite para a identidade que nos permitia fazer uma previsão de estrutura para a homologia de uma forma segura. E o resultado foi esta fórmula horrível aqui, basicamente em função do comprimento do alinhamento, de quantos resíduos é que estão alinhados, nós temos o limite de identidade, como sendo 290,15 vezes o comprimento do alinhamento, elevado a menos 0,562. Portanto, não vale a pena memorizarem isto, mas como podem ver, isto é uma fórmula bastante feia, e a razão pela qual obtiveram isto foi, essencialmente, traçando no gráfico, onde é que fica, comparando a identidade do alinhamento e a identidade de sequência de pares de estruturas conhecidas, umas delas são consideradas homólogas, de acordo com este critério aqui, da identidade de estrutura secundária e o RMSD, outras não são, e foram ver onde é que elas distribuíam no gráfico. E, basicamente, nesta parte aqui de cima, isto aqui é a porcentagem de identidade dos resíduos no alinhamento, e aqui em cima nós temos estruturas homólogas. Portanto, quando a identidade é suficientemente alta, as estruturas são homólogas. Aqui em baixo temos muitas estruturas que não são homólogas. E o que descobriram foi que esta curva aqui serve adequadamente para dividir estas duas categorias. E o que nos diz é que se o comprimento do alinhamento, que é o que nós temos aqui no eixo do X, for pequeno, nós precisamos de mais identidade nas sequências. Por exemplo, se tivermos duas proteínas só com 20 aminoácidos, o facto de terem 5 resíduos iguais nestes 20 resíduos não nos permite dizer grande coisa acerca das estruturas. Mas, se for, por exemplo, duas proteínas com 100 resíduos, 25% forem iguais, aí permite-nos dizer com confiança que as estruturas vão ser homólogas. Por isso é que obtiveram esta curva. Basicamente, para alinhamentos maiores de 80 resíduos, portanto, se conseguimos encontrar 3 com mais de 80 resíduos em que conseguimos alinhar as duas, basta uma identidade de 25% para termos confiança que a estrutura aí é homóloga. Se for menor, temos esta curva aqui, esta parte do gráfico, em que fizeram aquela curva para tentar separar as duas categorias. É claro que isto tem um problema, que é, não só temos aquele caráter arbitrário de decidir o que é que é homólogo e o que é que não é homólogo, estes critérios que temos aqui, mas temos também uma mistura de homólogos e não homólogos deste lado. Por exemplo, não sei se conseguem ver, mas há umas coisinhas e uns quadradinhos que são casos diferentes misturados ali. E isso foi o que depois, em 1999, fizeram comparando, medindo o que é que acontecia a essa proporção de falsos positivos e verdadeiros positivos, ou seja, de homólogos e não homólogos, conforme nós nos desviamos desta linha aqui, que foi determinada com esta base de dados. Portanto, neste trabalho usaram mais proteínas, usaram também este programa e esta base de dados do Dalí, que faz comparações estruturais, permitem medir melhor as semelhanças entre estruturas e construir uma rede de comparações entre muitas estruturas, e compararam como é que variavam os verdadeiros homólogos e os falsos, portanto, aqueles que não eram mesmo estruturalmente homólogos, conforme nós íamos variando o nosso grau de aceitação, de identidade, mais para cima ou mais para baixo, em relação a esta linha original. Portanto, aqui vocês veem neste gráfico a porcentagem de identidade nas sequências, e depois a proporção entre casos em que a estrutura não é suficientemente semelhante, que não cumpre aqueles critérios, ou é suficientemente semelhante, portanto, os homólogos estruturais. Aqui temos a distribuição para cada valor, aqui é a distribuição acumulada começando no 100% de identidade, portanto, aqui à direita, e o que podem ver é que conforme nós variamos aquele limite, vamos mudando a porcentagem de estruturas que são homólogos ou não são homólogos para aquela gama de valores. Portanto, eles propuseram aqui uma nova linha, com esta fórmula também muito bonita, para onde esses dois gráficos estudam, portanto, a porcentagem de não homólogos e homólogos é a mesma, pelo menos nesta base de dados, mas que permite também ajustar aqui um M em função de quanto é que queremos ir acima ou abaixo da linha original. Portanto, isto não é para vocês memorizarem os detalhes, mas há aqui esta ideia importante que nós sabemos que as sequências suficientemente parecidas vão corresponder às estruturas homólogas, mas definir isto em concreto, o que é que é suficientemente parecido, o que é que é homólogo e qual é a probabilidade de nós obtermos estruturas que não são suficientemente homólogas, isso aí são tudo variáveis contínuas e qualquer limite que nós trazemos vai ser sempre um compromisso entre a probabilidade de obtermos uma estrutura demasiado diferente ou conseguirmos, no fundo, aplicar isto na prática com aqueles exemplares que temos. Então, a ideia principal aqui é ter a noção que há este contínuo de erros cada vez maior, ou de incerteza acerca da estrutura, conforme a identidade vai sendo menor. Em geral, se nós tivermos uma boa identidade, por exemplo, se vocês tiverem duas proteínas de organismos parecidos, uma delas vocês encontram estrutura no PDB, a outra não, mas tem, por exemplo, 90% de identidade ou assim, então podem ter bastante confiança no modelo para homologia. Conforme vão descendo e aproximando ali dos 30%, 25%, etc., a coisa começa a ficar mais arriscada e há este contínuo de incerteza depois da estrutura. Portanto, basicamente, se estiverem próximo deste limite, convém ser bastante crítico acerca dos resultados que vamos obter. Agora, como é que fazemos isto na prática? Primeiro, temos de encontrar os tais templates, as tais estruturas conhecidas, que são homólogas daquela sequência que nós temos, cuja estrutura queremos modular. Uma forma de fazer isso é usar uma base de dados específica para a homologia, por exemplo, esta do SwiftModule, que tem formas um pouco mais sofisticadas de procurar estes templates. Portanto, tem já a base de dados dos templates preparada, tem estes perfis com os modelos ocultos de Markov, que já falaram nisso, que caracterizam, no fundo, os padrões na sequência, com aqueles modelos estatísticos. têm a previsão de estrutura secundária, de acessibilidade de solvente e afim, que é feita à sequência que vocês fornecem, e isso ajuda depois a encontrar os melhores templateos. Portanto, no caso geral, esta seria uma boa possibilidade. Uma abordagem mais simples é simplesmente irem ao prótion data-dank e procurarem, por sequência, proteínas semelhantes à vossa. Isto pode ser adequado quando vocês sabem que há lá proteínas mesmo muito semelhantes à vossa. Por exemplo, estão a trabalhar com um organismo, mas só foi determinada uma proteína de um outro organismo parecido e vocês sabem que não há muita diferença. Portanto, nesses casos particulares, pode ser mais prático irem lá buscar aquela estrutura e aí é muito fácil fazer o modelo, mas em geral, pode ser melhor usarem aqueles servidores específicos de modelação para homologia. Depois, é preciso alinhar os templates com a nossa sequência. Notem que pode haver um template, uma estrutura que vamos usar como modelo, ou podem ser várias estruturas que vamos usar como modelo. No caso de serem várias, nós vamos ter de as alinhar estruturalmente primeiro e, pelo menos, encaixá-las nas partes relevantes, antes de podermos tentar ajustar a nossa sequência a essa estrutura. Neste caso, nós podemos começar com um alinhamento de sequência. Nós sabemos qual é a sequência de resíduos nas estruturas conhecidas. Temos a nossa sequência de resíduos, podemos simplesmente alinhar as duas. Mas pode ser necessário fazer alguns ajustes. Por exemplo, vamos supor que nós temos este template, aqui à azul, e nós alinhamos a nossa sequência e dá-nos um alinhamento assim, com uma gap naquele sítio. Se nós virmos que na estrutura, aquela lacuna no alinhamento, dada pelo alinhamento, corresponde, por exemplo, a uma lacuna espacial aqui, nós vamos ter de ajeitar alguma coisa. Notem que as lacunas no alinhamento não representam falhas na sequência. É apenas uma forma que nós conseguimos fazer a correspondência entre os resíduos de uma sequência e da outra. Quando nós tentamos usar este alinhamento para ajustar a nossa sequência àquela estrutura, nós temos de ter cuidado, porque se acontece uma coisa destas, não podemos ter uma ligação peptídica com aquele comprimento. Portanto, obviamente, a estrutura ali tem de estar errada. Por isso, vamos precisar de ajustar o alinhamento, por exemplo, fazer algo assim, se fizer mais sentido, podemos assumir que houve uma deleção desta parte, e então a nossa estrutura segue este caminho, e aqui já conseguimos corrigir melhor aquela falha naquele sítio. Portanto, pode ser necessário, depois de fazer o alinhamento entre a nossa sequência e os templates, fazer alguns ajustes para conseguir modelar a estrutura. Várias regras para isso. Temos de olhar com atenção para aquelas falhas faciais no que ficaria a estrutura para a nossa sequência, porque estas não são realistas. Convém evitar também inserções ou deleções dentro de elementos de estrutura secundária. Por exemplo, se tivermos uma hélice alta, se houver uma inserção ali, vai destruir a hélice toda para a frente, ou uma deleção, porque vai afetar todas aquelas voltas dos aminoácidos a seguir. E aqui podemos também usar um alinhamento com várias sequências para tentar ver quais são as zonas que são mais conservadas e zonas que variam mais, e dar preferência a corrigir estes erros, remetendo-se a estas partes que são mais variadas. Podemos também usar vários templates e escolher qual é aquele mais adequado para cada parte da estrutura que estamos a modelar. Portanto, o processo de alinhamento entre a nossa sequência e as estruturas conhecidas não é simplesmente trivial, às vezes pode ser automático, mas muitas vezes requer olhar um pouco para ele e ajeitar um pouco o alinhamento. O DeepView é o software que está associado a esta base de dados, o Suite Model. Este é bastante útil porque permite vocês irem ajeitando o alinhamento das sequências e ver logo na estrutura como é que dá o resultado. Este software é gratuito, já é um bocadinho antigo, mas podem descarregá-lo gratuitamente e usá-lo. Depois, com este alinhamento, nós podemos criar a estrutura da cadeia principal daquela proteína cuja estrutura estamos a tentar modelar. Se temos partes onde são idênticas, onde a nossa sequência é idêntica aos templates, é fácil porque basta colocar os resíduos da nossa sequência na mesma posição em que estão os dos templates. Noutros sítios pode não haver uma correspondência boa entre a nossa sequência e os templates e aí é necessário que o programa faça alguma otimização. Tipicamente, vai criar restrições com base nas distâncias, por exemplo, do azoto e do oxigênio, nas ligações entre vários átomos, as distâncias também entre os carbonos de alfa de resíduos diferentes e tentar ajustar aquelas zonas onde não conseguimos ter uma boa correspondência com o template de forma a minimizar os problemas nestes descritores. Portanto, isto são basicamente aquelas coisas que nós vimos a semana passada, os ângulos de ligação, os comprimentos das ligações, os ângulos de egos. Tudo isso pode ser usado para avaliar a estrutura e tentar otimizar a estrutura que estamos a modular naquelas partes onde não temos uma boa correspondência com os templates. Nas outras, quando a correspondência é boa, pode simplesmente ficar de ciclo e fica de fora da otimização. Portanto, este passo consiste em tentar criar a cadeia principal na nossa sequência, portanto, dar-lhe esse primeiro esboço da estrutura, antes de passar ao passo seguinte, que é resolver aqueles problemas que são mesmo onde nós não temos informação nenhuma na parte da cadeia. Portanto, vocês podem imaginar que há partes que são suficientemente próximas dos templates para nós conseguirmos construir o esqueleto da estrutura e depois há ali alguns looks, algumas partes que nós vamos ter de modular de forma independente. Aí, há várias maneiras de fazer isso, mas uma baseada em estruturas conhecidas consiste em consultar bases de dados de fragmentos, de estruturas conhecidas e ver quais são aqueles cuja sequência melhor corresponde às partes que nós queremos modular na estrutura que estamos agora a tentar prever. Se nós tivermos vários trechos desses, parcialmente sobrepostos, podemos tentar encaixar as várias pequenas estruturas que nós temos na base de dados e ver quais é que são aquelas que melhor encaixam no resto do esqueleto que estamos criando. Portanto, basicamente, isto depois é um problema de otimização e pesquisa por essas bases de dados para tentar modular todas as partes mais soltas da nossa estrutura. Podem também ser modelados por métodos à início. Eu não vou falar nestes, mas estes não são baseados em estruturas conhecidas, são baseados em modelos físicos que tentam estimar a energia das várias conformações e que depois faz-se uma minimização dessa energia, uma amestragem do espaço de conformações possíveis para tentar encontrar uma solução. Portanto, muitas vezes, na prática, acaba por haver uma mistura entre estes métodos, nos algoritmos que costumo usar, em que partes são modeladas, consultando bases de dados de estruturas conhecidas, mas depois há ali uma otimização, alguns ajustes nas ligações, nos âmbitos de EDS, etc., para otimizar a estrutura. Depois de termos a cadeia principal, temos de pôr lá as cadeias laterais. Se há a mesma identidade entre a nossa sequência e o template, então a cadeia lateral pode, à partida, ficar igual à que está na estrutura em que nós nos estamos a basear. Porque o resíduo será o mesmo, tem a mesma cadeia lateral. Em muitos casos, não é exatamente o mesmo resíduo, então temos de modular a cadeia lateral do resíduo da nossa sequência, porque não temos a mesma coisa no template. E aí, mais uma vez, podemos nos basear nas estruturas desconhecidas. Existem estas bibliotecas de rotâmeros, que têm as conformações mais prováveis para as cadeias laterais, para resíduos em diferentes situações. Dependendo de como está a cadeia principal e quais são os resíduos vizinhos, há diferentes distribuições de conformações para as cadeias laterais. Portanto, usando EDS, usando as mais prováveis, podemos tentar encontrar as melhores combinações das cadeias laterais para a estrutura que estamos a modular. Isto depende de termos estruturas de alta resolução, onde vamos buscar esta informação, e também as distribuições de conformações das cadeias laterais dependem de como é que está a cadeia principal naquela zona, na zona daquele resíduo. Isto é mais fácil de fazer para os resíduos que são internos na estrutura, porque aqueles que estão na parte central, no parque dentro da proteína, no fermo da proteína, têm mais restrições, não se podem mover tanto, e a informação que nós temos de estruturas conhecidas é mais fiável, porque a parte central da proteína, em princípio, fica igual, quer que esteja no cristal, quer que esteja fora. À superfície é mais difícil, porque para já há mais mobilidade, as cadeias laterais podem mudar de conformação mais livremente, temos menos restrições aí, e, além disso, quando olhamos para as bases de dados de estruturas conhecidas, na superfície da proteína, ela pode estar em contacto com outras unidades biológicas por causa do enfatizamento no cristal. Portanto, a conformação das cadeias laterais à superfície pode estar distorcida por causa da cristalização, porque estamos a amontoar aquelas proteínas todas no cristal. Portanto, essas bibliotecas que são derivadas de estruturas determinadas por cristalografia, depois que têm esse problema, podem estar enviesadas aí. Portanto, aqui temos essa abordagem, usar estas bibliotecas de estruturas conhecidas, ou então fazer minimização também. Portanto, neste caso, há bem início, temos uma função que tenta estimar a energia de cada conformação, e depois vamos tentar minimizar essa energia para otimizar as estruturas. Agora, aqui temos um problema que o modelar a cadeia lateral em cada resíduo depende de como é que está a cadeia principal nessa posição da nossa proteína. Por outro lado, alterações nas cadeias laterais podem exigir alterações também na cadeia principal para ajustar um pouco a posição da molécula nesse índice. Portanto, aqui temos um bocadinho de problema daqueles de escadinha de rado na boca, em que cada coisa vai afetando a outra, e podemos ter de fazer isto iterativamente. Portanto, se vocês fizerem isto, modulação para homologia, há uma... a primeira fase em que vocês fazem o alinhamento e criam a primeira versão do esqueleto, tipicamente é rápida, vocês podem fazer com o software, mas depois, em geral, mandam isso para o servidor para otimizar, e podem saber depois, ao fim de umas horas ou de uns dias, dependendo da carga do servidor, porque esta parte pode demorar um bocado mais tempo depois para fazer a otimização. Depois, no fim, temos de validar a estrutura, e aí, vamos... enfim, há vários scores que são usados para fazer esta validação, mas, basicamente, a ideia é a comparação da estrutura que temos com os templates, quanto mais identidade houver em cada zona, mais fiável será. Temos também, por exemplo, revisão de estrutura secundária na nossa sequência, e ver se corresponde na mesma posição aos templates, e temos também estas estatísticas todas do que é que é normal. Vocês já tiveram uma ideia, assim, muito por alto disso, quando viram aqueles plots de Hamashandran, que nos permite ver se a estrutura tem alguma anomalia muito óbvia em algum ponto, mas podemos aplicar isto em geral, os ângulos de ligação, as distâncias interatómicas, a distribuição dos diferentes vizitos de aminoácidos, os plots de Hamashandran, essas coisas todas, podem ser agregadas para tentar ter uma estimativa da qualidade do modelo. E esta parte é importante, porque já sabem que temos aquela incerteza crescente conforme nos afastamos das sequências dos templates, e não existe ali, propriamente, uma linha em que possamos dizer é homólogo ou não é homólogo, é algo contínuo. Portanto, convém ter atenção a estas medidas. No caso do Swiss Model, tem esta pontuação agregada, o Q-Mean, que tem potenciais estatísticos derivados de distâncias entre resíduos e entre átomos, também a previsão de áreas de exposição a solvente, de estrutura secundária, portanto, pode ter... a previsão de estrutura secundária, nós não chegamos a falar aqui, mas é bastante mais fiável do que a previsão da estrutura global da proteína. E esta pode ser usada na sequência para depois ver se corresponde a previsão feita a partir da sequência que corresponde à estrutura que nós temos no fim. Se a diferença for muito grande, podemos desconfiar que há ali algum problema. Portanto, no fim, se vocês usarem o Swiss Model, tem este score, esta pontuação, para avaliar a qualidade da vossa estrutura. Agora, isto é quando nós temos estruturas que sejam suficientemente homólogas. Mesmo que a homologia sequencial seja mais baixa, portanto, não encontramos bons templates com boa identidade de sequência à nossa proteína, ainda assim, deve ser possível usar o conhecimento que temos de estruturas em geral e de estruturas mais distantes para criar um modelo, mesmo que seja um modelo mais incerto, mas criar um modelo para a estrutura daquela proteína cuja estrutura desconhecemos. Porque, em geral, há mais correlações entre sequência e estrutura que não precisem necessariamente de ter sequências praticamente idênticas para conseguirmos fazer estas inferências. Então, aqui nós temos a parte de reconhecimento de false ou de proteína e de threading em que vamos para além do que é seguro em modulação para homologia e vamos tentar inferir algo acerca de estruturas parecidas, mas cuja sequência não seja suficientemente idêntica para podermos usar aquele método mais simplificado em que alinhamos as sequências e depois perdemos a estrutura assim. Notem, no entanto, que tudo isto são diferenças, são distinções que estamos a fazer em gamas contínuas de diferença de semelhança estrutural, semelhança de sequência, etc. Portanto, não há propriamente aqui um ponto em que nós podemos dizer isto deixou de ser uma relação para homologia e passou de ser false back-inista. Portanto, nos extremos é fácil ver a diferença mas alguns no meio há ali um contínuo. Mas a ideia é vamos tentar ir mais longe não depender tanto da possibilidade de alinhar sequências entre a sequência que nós temos e os templates mas conseguir ir buscar informação estrutural que nos permita prever a estrutura da nossa sequência sem precisar desses alinhamentos. E aqui nós podemos considerar duas ferramentas digamos assim dois métodos que são importantes para conseguir saber isto. Primeiro, conseguir ter uma ideia de quão adequada é a estrutura àquela sequência olhando para a estrutura em que nós estamos a pôr a sequência. Portanto, temos aqui estas medidas da distribuição dos átomos dos resíduos dos ângulos e assim por diante que nos permitem avaliar quão boa é a correspondência entre aquela sequência e a estrutura que lhe estamos a tentar dar. E depois precisamos também de ferramentas que nos permitam comparar sequências e tentar alinhá-las mas sem depender apenas da sequência em si usando a informação das famílias de sequências os tais perfis que assim permite fazer esse alinhamento mesmo quando individualmente aquelas sequências são muito diferentes. Porque estar a tentar encontrar as homologias entre os resíduos de duas sequências diferentes olhando só para aquelas duas sequências dá-nos muito menos informação do que se nós considerarmos toda a família de sequências semelhantes e como é que elas podem variar mais em alguns sítios ser mais conservadas noutros etc. Então vamos ver estas duas ferramentas digamos assim que nos permitem ir além da modulação por homologia. Como exemplo do primeiro temos esta medida de energia de threading usada no DPU. A ideia da metáfora do threading é que nós estamos a tentar enfiar o fio lá pelo buraquinho ou neste caso estamos a enfiar a sequência pela estrutura e estamos a ver onde é que ela encaixa melhor. Portanto esta medida aqui tenta estimar a energia de ter aquela sequência posta naquela estrutura. E para isso o que fizeram foi definir 40 tipos diferentes de átomos conforme o resíduo e conforme a posição em que o átomo está no resíduo e se calcularam as distribuições de distâncias entre todos os pares destes tipos de átomos em incrementos de meio angstrom de 0 a 10. Portanto há 20 classes de distâncias podem imaginar que há um histograma com as 20 com esses 20 gavetas e foram calcular a distribuição das distâncias entre todos estes pares destes tipos de átomos nas estruturas conhecidas. E agora aqui não sei se vocês viram isto em química física mas há esta distribuição de Boltzmann que permite relacionar a probabilidade de encontrarmos um sistema num certo estado com a energia livre do sistema nesse estado. Portanto quanto maior a energia livre do sistema menos provável é que ele esteja nesse estado e vai ter essa distribuição que depende este D é um fator de normalização por causa da probabilidade que tem de somar a 1 mas basicamente tem esse caimento exponencial que depende da energia livre e da temperatura conforme vocês aumentam a temperatura vão popular mais aqueles estados com a energia livre mais alta se a temperatura estiver mais baixa a distribuição fica mais encolhida para os estados de energia mais baixa mas podemos fazer isto ao contrário se nós tivermos a distribuição de distâncias entre estes tipos de átomos podemos calcular uma função que estima a energia que aqueles estados deveriam ter para dar essa distribuição portanto aqueles que são mais populados têm uma energia mais baixa os outros que são menos populados têm a energia mais alta e essas são estes mean for potential estas funções que a partir da estatística destas distribuições permitem calcular a energia associada a esta distribuição claro isto não é bem uma medida concreta de energia mas estamos a usar esta relação entre a probabilidade do sistema estar num estado e a sua energia livre ao contrário para tentar estimar a energia livre em função das distribuições do estado que observamos portanto com isto nós podemos olhar para cada desíduo de aminoácido numa estrutura medir as distâncias entre os seus átomos e os átomos que estão à volta até 10 anos de distância comparar com aquelas distribuições e criar ali um valor calcular um valor que seria o contributo para a energia livre assumindo que essas distribuições representam são reflexo dessa variação de energia livre e com isto nós podemos calcular a energia de threading sempre que formos a sequência numa certa estrutura conforme vamos mudando o alinhamento entre a sequência e a estrutura essa energia pode variar e vocês podem fazer isto no Deep View aqui tem um exemplo de um modelo calculado neste caso que está aumentando a cromologia mas tem a representação ao longo da cadeia principal com cores diferentes da energia livre calculada para cada um dos resíduos com este método aqui tem partes verdes e azuis que são partes frias portanto tem uma energia baixa mas depois há aqui umas zonas a vermelho que indicam que nestas partes aqueles resíduos estão num ambiente que não seria de esperar portanto olhando as distâncias daqueles tipos de átomos para os átomos que estão à volta e comparando com o que é normal isto vai nos dar uma energia alta naquele sítio portanto isto não só nos permite identificar problemas com os modelos em vários sítios como permite também tentar ajustar melhor a correspondência entre a sequência e a estrutura que estamos a tentar dar portanto nós podemos aqui ir além com este tipo de medidas ir além de um mero alinhamento por sequência para depois tentar prever a estrutura o servidor Fire usa também este tipo de medidas mas além disso depende muito da tal outra ferramenta que eu falei que é em vez de olharmos só para alinhamento entre as sequências vamos tentar considerar não a sequência individualmente mas o perfil das sequências desta família de sequências partidas e aqui o que o Fire faz é usar este HH Blitz este é um método de pesquisa de sequências semelhantes que cria um modelo aqueles modelos ocultos de smartwatch para a sequência que nós estamos a usar para perguntar para procurar na base de dados e vai compará-lo com modelos de famílias de sequências que têm na base de dados ora isto eu penso que vocês já falaram no modelo oculto de smartwatch mas só para recordar nós temos um modelo estatístico que considera que há um estado escondido um estado oculto pode mudar entre vários estados possíveis com uma certa probabilidade e aqui se vocês quiserem imaginar pode ser pode corresponder a diferentes partes da estrutura diferentes partes da estrutura têm um estado diferente que nos vai dar cada um desses estados vai ter uma diferente probabilidade de estar associado a cada um dos resíduos então em diferentes partes da estrutura nós teremos ou em diferentes partes da sequência nós teremos diferentes probabilidades de encontrar diferentes resíduos portanto no fundo temos um modelo estatístico que tem diferentes estados estes estados podem mudar entre uns para os outros e são estados ocultos e depois cada um desses tem diferentes probabilidades de estar associado a cada um de emitir aquele resíduo observável se nós pegarmos numa família de sequências podemos ajustar esses parâmetros a probabilidade de transição de estados e de emissão dos resíduos de forma a maximizar a probabilidade de produzir aquele tipo de sequências e agora temos um modelo que representa o padrão de como a sequência progride como é que passa de um certo resíduo para o outro ao longo da sequência porque é que isso é melhor do que ter simplesmente a sequência por um lado nós podemos agregar informação de muitas sequências diferentes da mesma maneira como fazemos com aquelas matrizes de substituição que são dependentes da posição nós podemos ter um alinhamento múltiplo de sequências e ver para cada posição da sequência qual é a probabilidade de certos resíduos serem substituídos por outros e então criar uma matriz de substituição que vai ser diferente para a posição 1 para a posição 2 etc mas essa exige nós conseguimos alinhar as sequências e esse é o problema nós conseguimos fazer a correspondência entre resíduos e resíduos homólogos alinhando as sequências se as sequências forem suficientemente partidas mas se não forem suficientemente partidas a informação que temos em duas sequências não é suficiente para conseguir um bom alinhamento a vantagem dos modelos ocultos de Markov é que nós não precisamos desse alinhamento porque nós estamos a olhar como é que um aminoácido o resíduo de aminoácido de um tipo segue outro ou precede outro a seguir e podemos modular essa progressão essa variação dos resíduos para os outros portanto assim conseguimos agrupar sequências semelhantes sem estar dependendo necessariamente de um bom alinhamento em alguns casos podemos usar alinhamentos de múltiplas sequências mas mesmo nesse caso o resultado final daquele modelo estatístico não é tão sensível a problemas com alinhamento então o que o Fire faz é em vez de tentar comparar uma sequência a sequências numa base de dados cria um modelo este modelo estatístico como é que os aminoácidos vão passando de uns para os outros ao longo da sequência e comparar esse modelo com modelos de sequências que temos ou de famílias de sequências na base de dados isto permite encontrar homólogos mais distantes e depois usando também a previsão de estrutura secundária para encontrar melhor os templates vai criar um perfil com essa família grande de sequências e é esse perfil que vai ser usado para procurar estruturas conhecidas que também têm os seus perfis portanto não é só olhar para as sequências das estruturas conhecidas mas para famílias de estruturas conhecidas e o perfil que segue aquelas sequências nessas estruturas portanto desta maneira conseguimos encontrar templates homólogos mas cuja homologia é menor são parentes mais distantes e que se olhássemos só para a sequência não conseguiríamos ver tão bem a correspondência entre eles depois usamos estes vários templates para modelar partes da cadeia principal algumas partes vão ficar de fora e essas depois são modeladas com aquelas bibliotecas de fragmentos e no fim são colocadas as cadeias de atrás e assim portanto a parte final é parecida com o que vimos da modulação para homologia portanto se vocês quiserem ver o artigo do FIRE está isto mais detalhado mas o esquema geral esta é esta imagem tirada do artigo nós temos a sequência inicial que queremos modelar é criado o perfil com aqueles modelos ocultos de marco a essa sequência isso é usado para procurar sequências partidas alinhá-las todas e depois é criado um perfil que inclui não só a previsão de estrutura secundária da sequência que nós queremos modelar como todas aquelas sequências da mesma família portanto tudo o que é parecido na base de dados está aqui a ser usado para criar este perfil e é este perfil agora que vai ser usado para procurar os templates para procurar as estruturas homólogas na base de dados portanto desta forma conseguimos ir muito mais longe do que poderíamos usarmos só a informação da sequência original depois aqui vemos várias famílias de templates que podem contribuir para diferentes partes da estrutura vão sendo agregadas e depois de termos este backbone este esboço da cadeia principal vamos modular os pedacinhos que faltam também recorrendo a bibliotecas com várias confirmações para aqueles trechos de resíduos daquelas sequências e no fim ter um modelo final com otimização há aqui um passo adicional há um modo intensivo do FIRE que tem também aqui previsão à abinício portanto aquela otimização mesmo olhando para a energia para a parte física digamos assim uma modelação da física do enrolamento da proteína para tentar minimizar a energia e otimizar a estrutura nesse caso demora bastante mais tempo mas pode ser bom quando os templates vão falhando falham demais e temos lacunas muito grandes portanto aqui desta maneira vamos para além da mera modelação por homologia com frequências semelhantes e conseguimos ir mais longe e ter modelos de proteínas que não tenham algo muito parecido nas estruturas que nós conhecemos vocês podem podem usar o FIRE 2 tal como o Swift Model também é um modelo disponível é gratuito têm o artigo também se quiserem ter um bocadinho mais sobre isto e basicamente para concluir esta primeira parte o que nós vimos aqui foi tentar prever ou modular a estrutura de uma sequência cuja estrutura não seja conhecida usando informação de estruturas que já temos que já foram determinadas e podemos dividir isto basicamente em dois tipos de problemas aquele em que a nossa sequência é muito semelhante à sequência de uma estrutura conhecida ou de algumas estruturas conhecidas e aí o problema é mais simples porque encontrar a correspondência entre a nossa sequência e a estrutura é mais fácil que basta fazer o alinhamento por sequência ou então isso será o caso de modelação por homologia ou então no caso do threading ou fold recognition nós queremos ir mais longe não temos uma boa correspondência entre a nossa sequência e sequências individuais das proteínas de estrutura conhecida mas podemos por um lado ir à procura de sequências parecidas e sequências nós conhecemos imensas há cerca de duas ou três horas de grandeza mais sequências de proteínas conhecidas do que estruturas portanto conseguimos facilmente arranjar famílias de sequências semelhantes e olhando para a família de sequências e o alinhamento múltiplo nós temos muito mais informação acerca do que é que acontece em diferentes partes da nossa sequência o que é que é mais conservado o que é que varia mais quais são as relações entre os aminoácidos e podemos usar aqueles modelos ocultos de marco alto para capturar isso e então criamos um modelo estatístico de como é que o que é que vai acontecendo ao longo da nossa sequência com a base não só na sequência em si mas na família de sequências partidas esse modelo depois pode ser usado para procurar templates que não sejam necessariamente bons homólogos a nível de sequência suficientemente homólogos para nós conseguirmos alinhá-los facilmente mas que sigam os mesmos padrões que tenham o mesmo tipo de estrutura digamos assim nas probabilidades das várias transições e de terem aqueles resíduos naquelas posições isso permite-nos então ir buscar esses templates e alinhá-los com a nossa sequência mesmo quando a homologia de sequência é muito baixa é claro que isto aqui é um contínuo não há propriamente uma diferença é como tentarem descobrir a que altura é que as pessoas deixam de ser baixas e passam a ser altas ou algo assim há casos extremos mas depois no meio nós não temos um valor exato para isso portanto quanto mais longe estamos mais incerteza temos na estrutura mais necessidade há para entrar com outras abordagens como por exemplo aquelas mutuações de fragmentos ou minimização por métodos há de início etc basicamente tudo isto depende muito da informação que nós temos de estruturas já conhecidas quanto mais informação fomos acumulando e quanto mais fomos desenvolvendo a capacidade de a utilizar mais poderosos estes métodos vão tornando mais fácil ele é prever estruturas que ainda não conhecemos para estudar isto vocês têm se quiserem ler esta página tem uma breve introdução à modulação para homologia e tem também alguns exemplos de tutorial do SwissModel nós na aula prática esta semana vamos só fazer coisas em Python mas enfim se vocês quiserem depois em casa podem seguir lá os exemplos e até podem experimentar o SwissModel o BPU e assim por diante e tem também o artigo o artigo do Fire 2 está disponível online está lá no portal se quiserem experimentar isto será principalmente se vocês quiserem aprender mais sobre sobre modelação para homologia e por conhecimento de fogo no fundo para o teste basta a informação que eu vos dou aqui na aula mas se quiserem aprofundar como nós não vamos ter tempo na aula prática de fazer estas coisas e que podem seguir depois para o Vasco da Flamengo ok?